Sofrer Com quem sofre Chorar Com quem chorar E mostrar Com paixão Abençoar Abençoar Sarar O enfermo Orar Pelo aflito Levantar Quem caiu Abençoar Abençoar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Jesus Sofrer Com quem sofre Chorar 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 Com quem chorar E mostrar Com paixão Com paixão Abençoar 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto